Bloque do Paulinho Isso tudo aos 20 minutos do segundo tempo Tem torcedor do São Paulo que não tá gostando não Nem o Dodô Olha ele batendo boca com o Pitta É, tá argumentando lá, tu tá vendo aí o Emerson que entrou Enquanto isso o Fernandinho tava de perto, olha o Dodô aí, Fernando, vamos lá São Paulo com Rogério Senna, o goleiro 1 Aí a linha de 3 zagueiros Edmilson 2, Wilson 3, Márcio Santos 4 Meio de campo com Carabali 5, Emerson 7, Souza 10, Marcelinho 11 e Carlos Miguel número meia dúzia Na frente Sandro Irochi 8 e França camisa 9 Vamos aguardar o replay, eu tive a impressão de bora dentro Tem contra-ataque do São Paulo 3 São Paulo, 0 Atlético E o gol Gol É do São Paulo, Emerson Num contra-ataque veloz A bola entrou entre o goleiro e a trave O São Paulo faz o quarto gol, Emerson Olha o time do São Paulo chegando com perigo, Marcelinho, cruzamento Gol O Emerson Do São Paulo Do São Paulo Obaldo Del Sur Doßen Pozo Do Ihnen